Essa linda Yuko já tá de volta, você tá no vídeo 2 ou, claro, na internet aí, né? Agora na televisão, já estamos no segundo bloco. Yuko, continua falando do... não, não foi mais pênis, foi cérebro. Foi cérebro? Cérebro mole. E tal, cérebro. Você acha que vai fazer o que com cérebro? Cozido. Cozido? Ah, tem cru. Você viu, assim, não sei se você assistiu o Mente da Morte. Não. Fases da Morte. Ah, tipo comer cru. Não, é? Você já viu esse filme? Eu acho que... Que eles comiam cérebro de macaco cru. Na Thalé, a gente tem cérebro de macaco no vapor, mas não é comum. Ah, no vapor? Ah, que legal. É, no cru não ia... Nossa, eles quebravam o macaquinho vivo, assim, ia comendo, assim. Muito triste. Ah, então, cérebro, fazer pasta? Pasta? Batida no liquidificador? Você... não, muito mal mesmo. Ah, na mão? Uau, nossa, amassar cérebro não deve ser legal. Amassar com... como chama? Amassador de batata. Ah, lá é comum comer cérebro? Não. Não? Não. Então, amassar o cérebro não deve ser muito legal, né? Não, você amassa cérebro. Com amassador de batata. Não. Não, lá no programa, a gente não amassa batata com amassador comum. A gente usa amassador. Ah, o amassador para batata. Ah, por quê? Aí foi com cérebro também. Isso. Tem cérebro, tem cogumelo e tal. Tem muita coisa misturando. Foi destaque porque ele disse que tem muita erva. E deixa coisa que não é comum, vira mais comum. Ah, é verdade. O paladar, né? É. Mas eu... Você fez cozido no vapor? Não, no panela mesmo. Muito erva. Tem raiz de coentros. Cozido com água? Não. Você colocou óleo, você colocou cucumelo picado. E depois você vai colocar erva. E o cérebro? Muito cérebro. E mexe até... Ele parece manteiga, na verdade, não é? Gosto de você mexer, bater, assim. Ele vira patê. E você... Virou um patêzinho, então. É isso. Ah, então a consistência dele é mais molinha. Isso, parece manteiga. Ah, olha. Cremoso, então. Cremoso. Ih, ficou gostoso? Eu gostei, pois eu servi. É? É, se eu não gostei, não vou servir. Ah, se você não gosta, você não serve. Aí você faz outro? Isso mesmo, a gente tem tempo. Dá tempo? Não dá, porque eu gostei. Eu acho essa pasta maravilhosa. Eu servi com decoração bem besteira, todo mundo... Porque, assim, como eu lembro na hora, essa comida de intestino, alguma coisa, parece comida da Mongólia. Você sabe, na Mongólia, ele come muita coisa, assim. Então, eu falei, ah, eu vou pôr uma pedra aqui, um céu aqui, porque lá na Mongólia, ele não tem muito árvore. Espera aí, você vai pôr uma, o que? A celga? Céu, céu. O que é céu? Eu coloco a patê. Patê. E a céu, sabe? Ah, você faz um desenho de céu. Ah, céu, tem pedra, isso, assim. Aí tem o que mais? Pedra. Ah, pedra, entendi. E tal, pedra com coração, acho. E com coração. Com coraçãozinho. Ah, com coração e patê, de céu. Ele falou, é muito infantil. Tá. Mas eu sou infantil. Você gosta? Ah, eu gosto. Rosa, foi você, top. É, e tal. Ele disse que foi saboroso, mas o prato foi meio infantil. Quem ainda está aqui... Ah, mas é bom que as crianças iam comer tudo, o cérebro. Eu falo isso, eu falo, pelo menos, encanar criança. É. Mas não encanar chefe. Tá bom, deixa, mas importa. Mas e aí, me conta. Aí, hoje, vai, seu restaurante, você vai focar no infantil, você vai ser você mesma e pronto, todo mundo vai. Eu vou no seu restaurante, mesmo não sendo criança. Não, obrigada. Então, se eu tenho meu restaurante, um dia eu vou fazer estilo tailandês. Porque eu acho que eu quero o brasileiro conhecer mais Tailândia, sabe? Porque talvez você conheça comida tailandesa, mas modo tailandês. Mas não é da Tailândia. Porque você conhece alguma metade. Eu quero pessoas pensarem assim, eu não gosto dessa comida. Porque é da Tailândia, é esse, não gosto. É melhor do que você, acha que eu gosto disso. Mas esse foi de mentira. Você entendeu? É, entendi, entendi. Tipo, a comida japonesa no Brasil, que é mais conhecida, mas que, na verdade, não tem muito de japonesa. É brasileirada. Isso, ele tenta adaptar, fazer marketing pra brasileiro, gosta mais. Mas eu não, eu quero fazer bem original. Tá. Pra manter, tipo, quero você entender mesmo que esse é original. Esse é da Tailândia. Da Tailândia. Se você não gosta, desculpa, mas... Ok. É de lá. Se você gosta, é de lá. Tá. E conta pra mim, qual que vai ser o seu prato principal? Prato principal. Eu, gente, eu amei um cadáver, chama ovo de dje-ho. Ovo de dje-ho? Dje-ho. 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 Ela tava me ensinando a falar o sobrenome dela, agora eu ensino ela a falar dje-ho. Dje-ho. Assim, ó. Dje. Isso, faz biquinho, isso. Dje. Ai, garota inteligente. Dje-ho. Ai, gente, que menina inteligente, viu? Finalmente. Finalmente! Genro. 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 Tem que ser meio sexy. Isso! Isso mesmo. Então, ovo de genro. Nossa, ovo de genro? Isso. Meu Deus. Uma comida que brasileiro gosta, porque não tem muita pimenta. Ah, tá. Tem molho de tamarindo. Molho de tamarindo? Muito bom. Que delícia deve ser. Eu amo tamarindo. Isso. E aí? A gente usa muito leite de coco. Nossa, que saudável. Porque a maioria... O chefe diz que sopa de leite de coco é muito enjoado. Ah, eu gosto. Eu quero mostrar que não é enjoado. Você tem que experimentar e tal. Tem molho de tamarindo. Tem muitos tipos de curry. Você conhece? Curry é fantástico. Amo. E arroz estalendês é um pouquinho diferente. Chama arroz de jasmine. Arroz de jasmine. Tem cheiro de jasmine. Tem cheiro de jasmine. É a flor? Ah. Que demais. Deve ser gostoso. É uma soltinha. Parece brasileiro. Tipo uma. Não. É totalmente parecido. Seria então ovo de genro. Ovo de genro. Arroz de jasmine. É jasmine. Isso. Então tu tem que ser sexy. Você já aprendeu o g e o já. G e já. Isso. Viu? Vamos lá. Agora. Nossa. Então o genro é bonzinho, né? Genro. Ah. A história foi assim. Esse molho, na verdade, a gente come com peixe. Mas esse genro é fresco. E tal. Ele não come peixe. E tal. O Sócrates disse que. E tal. Eu vou fazer com ovo. E não comer, tá? Não comer. Porque esse do meu. Ovo do. Genro. Ah. Que bacana. E vira uma cadáver bem famosa. Que legal. E o ovinho? Como é que é? Ovo você cozido. Normal. Dieta de cozinha ovo. Cozinha ovo. Você mexe um pouquinho. Ao ponto? Ao ponto. E você frita. Ovo. Ovo cozido. Frita. No óleo que você frita. Nossa. Pera aí. Você cozinha o ovo e depois frita? Descasca primeiro. Não. Então não cozinha. Cozinha primeiro. Cozinha. Descasca. Vai frita. Que doideira. Mas no óleo. Que você frita a cebola. Ele vai ter cheiro de cebola no ovo. Gente. Olha que criatividade. E você corta no meio. Põe molho de tamarindo em cima. E a cebola crocante em cima. Nossa. Deve ficar gostoso. Ovo de Genro. Para mim é maravilhoso. Como você vai chamar seu restaurante? Por enquanto eu não sei. Porque assim. Eu quero chamar pelo meu nome. Mas ainda tem outro. Eu quero pôr o nome da minha mãe. Ah. Ah. O seu nome ia ser legal também. É? Porque você é famosa. É. Então a gente ia por você. Mas também quero lembrar um pouquinho da minha mãe. Põe os pratos. Põe os nomes. Ovo de Genro. Não. O nome da sua mãe. Daqui a pouco a gente volta. Outra chance para chamar o intervalo. Então gente. Vai ter mais história engraçada. De quem? De Minhoco. Até tchau tchau. Que linda. Ms. Efa. Legenda Adriana Zanotto